Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Realismo Brasil, aqui no Prelude e estamos numa manada épica, uma manada mista aí com vários herbívoros diversos aí, temos Stego, Trike, temos Teresina e também tem o Parasauro chegando e bom galera, lembrando também uma coisa importante, a gente não está com os nossos mods ainda aqui no servidor justamente porque o The Isle tem que atualizar, então para atualizar aí vai demorar um pouquinho talvez, não sei quando que o Donde vai decidir ainda não tem uma data definida, mas quando atualizar aí a gente já vai ter o nosso mapa e também as skins e os novos dinossauros como o Majunga, o Igonodon e até o Indominus aí que vai chegar no mod, lembrando tem até o Galimimos aqui e tem o Diablo e o Maia aqui atrás também muito legal galera, bom então a gente vai esperar aqui, vai demorar mais ou menos uns 10 minutos ainda para começar estamos aguardando e assim que começar a gente já avança, não tem uma trajetória definida ainda só vamos seguir aquele Teresina macho ali e eu acho que é aquele Teresina macho ou é aquele Fêmea, não sei, é um dos Teresinas aí que a gente vai seguir, eles vão liderar a manada e a gente vai ter que ficar na nossa formação né, pelo menos tentar o máximo possível e aguardar aí os carnívoros chegarem próximos para a gente se defender, próximos da gente né para a gente conseguir se defender e também de repente elimina aí algum vamos lá então, vou aguardar aqui um pouco, daqui a pouco eu vou descer ali para comer só para a gente iniciar com a fome cheia e a sede cheia mas eu vou deitar por enquanto, já que ainda vai demorar começou aqui então, já estamos avançando já ficou de noite, a recém começou a noite então parece que a maioria do evento aqui vai ser com essa visão noturna ligada o que vai dar mais terror enquanto a gente avança tem vários dinossauros agora, chegou os paras, tem dois paras tem um grandão e outro juvenil opa, só vou avançar aqui para vir mais para o meio não sair da minha formação que é onde ficam os filhotinhos, que é bem no meio do centro aqui bem no meio do centro, redundante, mas é isso aí e ali atrás tem um estego adulto, também tem alguns teresinas que vão fazer a proteção em volta lembrando que os herbívoros, eles tem que defender só os da mesma espécie então o trai que vai ter que defender a gente e o teresina defende outro teresina e assim sucessivamente, com um para, com um para e etc vamos lá então mas claro né, como a gente é filhote eles vão ter que passar pelos teresinas para poder acertar na gente então eles vão ter que acabar nos defendendo involuntariamente tem até uma travada aqui, tem tanto dinossauro que tem estamos na fase juvenil aqui com o meu trai se você não viu o vídeo anterior que eu estava jogando com o trai que filhote vai aparecer aí no final então confere lá, ficou bem legal muito massa, foi o primeiro vídeo da abertura do prelude mesmo então confere lá vamos seguir aqui, eu estou com medo galera porque eu não estou enxergando nada tá um escuro tenebroso não dá nem para ver direito os caras que estão carregando a gente aqui na manada que é os teresinas ali, o líder de fato o líder é o macho ali o teresina macho vamos avançar corre aqui ó, um gritou por enquanto eu não estou vendo nada se bem que a gente só vai enxergar o carnívoro quando ele chegar na nossa zona aqui em volta que é quando a gente consegue enxergar bem porque eu já não estou vendo nada direito só estou seguindo aqui a manada até que está grandinha ó, a gente está ficando com fome agora eu estou com metade mas daqui a pouco a gente chega no lugar para a gente parar eu acho que ali na frente tem um laguinho vamos ver deixa eu só tirar aqui para dar uma olhada melhor porque para mim eu consigo enxergar ainda é, tem um laguinho aqui ó vamos lá, opa deixa eu ver se tem alguma coisa em volta não vamos no laguinho aqui passamos as pedras vamos tomar água vai, bebe, bebe e agora vem um por trás aqui ó, não ficou o teresina ali defendendo é esperto boa, boa olha quanto dinossauro tá, vamos continuar ali ó estou vendo ali tem um rex não, é um cardotauro é um cardotauro está bem ali ó vocês não conseguem enxergar mas ele está bem ali caraca, deixa eu correr vou ameaçar ameaçadinha de leve a galera está bem do lado aqui ó não dá para enxergar só esperar só tem que aguardar agora ele atacar tem alguma coisa ali que eu não estou conseguindo ver dá uma olhada ó, tem um cardotauro ah, galera tem um teresina aqui sangrando será que ele foi atacado pelo cardotauro? opa foi isso avança, avança deixa eu ficar aqui ó ah, galera maior medo porque a gente não consegue enxergar nada estamos avançando aqui agora vamos ir rumo ao nosso objetivo eu acho que ainda tem carnívoros nos seguindo embora a gente não tenha visto de perto nenhum só o cardotauro que a gente viu meio de longe e acabou atacando alguns lá de trás mas vamos continuar a nossa caminhada tem que cuidar para não quebrar a perna aqui aliás vamos lá dois mil anos depois aqui em cima estão eles ó são cinco e ali do outro lado são quatro tem um grupo com quatro e tem um grupo com cinco deixa eu comer bem por favor aumenta um pouquinho aí ó agora eu vou viver por pelo menos alguns minutos a mais aí ó comer, 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 comer aí metade da fome já tá beleza comer o máximo possível por enquanto ainda tá o grupo tentando despegar agora tá de dia então tá mais fácil de enxergar do que aquela escuridão ai do que aquela escuridão ali tentando vir ali vindo uma rabada nele ali vem vem caraca galera deixa eu ver aqui a gente tá quase rupando ai 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 eles tão tentando vir tem que cuidar o outro grupo que tá por aqui a gente tá olhando muito pra aqueles ali ó mas a gente tem que olhar pro lado também pra cá porque são dois grupos nós vamos avançando ó eles ali ó opa ai tô com medo galera eles tão bem do lado deixa eu ameaçar um deles deu nossa quase viu o Teresina ali foi se defender e acabou defendendo o Trike mas é porque né o alo tava indo pra cima olha ali ó e aquele grupo se movendo ali parece super organizado parece um esquadrão vai ficar bem aqui no meio é o único jeito de eu me proteger é porque não tem como eu me defender já que eu não tenho opa tem comida aqui ó vou comer vou comer rapidão defende aí alguém ai tá deu pra comer um pouquinho pelo menos eu tenho que correr senão eu vou ficar pra trás um alossauro acabou sangrando e ficou lá pra trás e parece que o grupo tá com ele agora então a gente consegue avançar tranquilamente mas tranquilo eu acho que um estegossauro acertou ele não tenho certeza ou talvez um outro alossauro deu uma mordida sem querer um companheiro pode ocorrer disso também não sei mas vamos avançar vamos continuar correndo aqui cadê? lá tá os asos lá atrás morreu aliás ih eu acho que morreu um alossauro será que eles começaram a tretar entre si ou talvez tretar com outro grupo de alossauros que tava ali pode ser também né caraca melhor pra gente a gente conseguiu sair pelo menos vivo e mais tranquilo eu acho que ninguém morreu não tenho certeza na verdade eu acho que morreram porque tinha uns para junto com nós cadê os dois paras? estamos avançando aqui nenhum carnívoro está nos seguindo mais vamos continuar nossa caminhada o objetivo final pelo que parece é o pântano mas vamos continuar né até lá pode ser que tenha mais carnívoros nos seguindo além daqueles alossauros não sei mas vamos continuar agora diminuiu bem o número de dinossauros que estavam junto com nós tinha dois traques adultos mas eu acho que um deve ter morrido e o outro se afastou da manada não sei agora só ficou a gente né de traque quase adulto tem os estegossauros também pelo que parece ah não tem dois eu ia dizer que só só tinha um mas tem dois e tem três teresinas também será que algum teresina morreu? quatro teresinas tem um ali está escondido e lá está um alossauro que eu estou vendo aqui ó bem longe cadê aquele galimimus que estava aqui? morreu será? deve ter morrido coitado vamos correr aqui avançar ainda vamos lá lembrando que o objetivo final é o pântano estamos chegando então agora no final do evento ali na frente está o pântano o grande pântano está bem pertinho agora na verdade é bem depois dessas árvores aqui na frente então a gente já vai finalizando aqui não tem nenhum carnívoro nos seguindo também antes tinha aqueles alossauros mas eles pararam mesmo eu acho que deu uma treta entre o outro grupo de alossauros que estavam nos seguindo também eles acabaram lutando entre si e alguns morreram mas não tem mais nenhum carnívoro nos seguindo então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado divertido por favor deixe o seu like e comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito não se esqueça também de me seguir nas redes sociais facebook e instagram e também ativando o sininho você recebe as notificações você recebe as notificações dos próximos vídeos grande abraço a vocês tudo de bom até mais e tchau 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 tchau